Boa tarde, candidatos para o SISU, nota de corte da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. Engenharia, Itapeola, 665 V, Rabin. A nota de corte de ampla concorrência é 670, administração... 700, administração... Menino? Não, só pode ser curso AAD. Curso a distância para ter 100 vagas. 150 vagas, 100 vagas de computação e engenharia. Isso tudo em Recife. Extraordinário. 100 vagas em quê? Secretariado. 616... Engenharia. História. Licenciatura bacharelada. Zotec... Zotecnia. 619... Química. Letras espanhol... Espanhol. Não tem letra inglesa. Pedagogia. Pedagogia 40. Pedagogia. 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 Radiologia. Vesperinho. Oxi. Que coisa, hein? Quem quiser se matricular no ensino da Federal de Pernambuco, tá com uma nota ótima. O meu que tirou 640, 620, por aí. Eu nunca vi tanta vaga assim. 665 vagas. Impressionante. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Que coisa, hein? Que coisa, hein? Que coisa, hein?